E a defesa de Mauro Sávia entrou com um pedido de liberdade para o deputado no Tribunal de Justiça alegando que o parlamentar não tinha influência no Detran, o que contraria frontalmente o que foi apurado nas investigações e o que revelaram os delatores. As denúncias que foram feitas são gravíssimas e comprometedoras. Os advogados criticam as conclusões do Ministério Público e dizem que não há motivos para que ele continue preso. A estratégia adotada é de que o parlamentar não participou da montagem do esquema de desvios milionários no Detran de Mato Grosso e que também não teve participação na indicação dos integrantes acusados de chefiar a organização criminosa. No pedido de habeas corpus para Mauro Sávia, ainda é citado que o delator Teodoro Lopes, o DOIA, mentiu na delação ao falar que não conhecia a empresa EIG e os integrantes desse esquema e que isso praticamente anularia o processo. Teodoro Lopes teria sido indicado para ser o presidente do Detran pelo deputado que foi preso nesta segunda fase da Operação Bereré. Apesar disso, a defesa sustenta que o parlamentar não exerce nenhum tipo de influência no Departamento Estadual de Trânsito desde o mês de outubro de 2014, quando as propinas passaram a ser pagas aos membros do atual governo. Por essas alegações, a impressão que se tem ou que se deduz é que estão tentando dizer que, no atual mandato de deputado, Mauro Sávia não teve qualquer envolvimento com o que está sendo denunciado pelo Ministério Público. Um outro problema a ser enfrentado pela defesa do deputado é a negativa da liminar que pretendia conceder à Assembleia Legislativa o direito de votar e decidir pela soltura de Mauro Sávia. O desembargador Juvenal Pereira da Silva manteve a mesma posição do colega José Zucchin, que ordenou a prisão. Quem deve decidir se o deputado será solto ou não, cabe unicamente ao Poder Judiciário. E até Silvão Barbosa já pegou carona nessa confusão e sugeriu que quem está preso deveria colaborar com a Justiça. Será? Será que vem por aí mais uma delação monstruosa?